e protagonizou uma das mais assombrosas conversões da história do Brasil. E o resto a gente já conhece, agora ele virou um repetidor de memes nas redes sociais. Esse foi o destino de Geraldo Alckmin. Bom, pessoal, é isso aí, né? Nem só de meme vive o país. Eles têm a narrativa, eles constroem a narrativa e vão viver em cima dessa narrativa. Então, durante os quatro anos a gente espera que seja só esses quatro anos, né? Porque é incrível como eles são alinhados, parece que eles conversam. Olha, hoje eu vou em tal lugar, vou construir tal narrativa, você vai em tal lugar, você constrói tal narrativa. E os nossos mongoloides, né? Apoiadores mongoloides, eles vão acreditar porque eles sempre acreditam. Ah, o outro lado lá não importa, né? O outro lado não adianta que eles não vão acreditar nem quando a gente dizer a verdade. E essa é a verdade, a gente não acredita nem quando eles dizem a verdade. As narrativas são criadas. Vai reconstruir, o cara já destruiu o que estava construído. O Brasil estava com superávit e ele vai reconstruir, está reconstruindo. Que reconstrução? Uma reconstrução aonde você perde. Reconstrução aonde perde? Eu acho que é reconstruir o que a gente viu nos anos 2000 até 2016, né? Eu acho que essa é a reconstrução. Reconstruir a destruição, né? Porque outra coisa não é. E amanhã, né? O cidadão vai apelar para a Bíblia cristã. É, eu já vi ele fazer isso aí, né? Eu já vi ele falar da Bíblia. Já vi, me enojei. Mas, Deus sabe todas as coisas, né? Se ele tiver que fazer alguma coisa que nos livrar, ele vai nos livrar disso daí. Se não, paciência, né, meu povo? Deixe o seu like, se ainda não é inscrito. Se inscreva em nosso canal, dá essa moralzinha aí. Deixe também o seu comentário, o que vocês acham que vai acontecer hoje. Com o Clávio Dino, será que ele vai passar ou não?